Representante comercial. Quando eu falo que o representante cuida muito mal da sua empresa de representação, eu não tô brincando. Vou citar aqui um problema e uma solução pra você. E se você está numa palestra, tinha 70 representantes comerciais. Perguntei pros 70 representantes comerciais, quem faz um fechamento mensal da sua empresa de representação? Quem sabe o quanto a sua empresa deu de resultado no mês? Menos de 10% levantaram a mão. Isso quer dizer, 90% não sabia o resultado que a sua empresa de representação dá no mês. Isso acontece por vários motivos. Em primeiro lugar, porque às vezes a gente não é tão organizado assim. Muitas vezes a gente não sabe como fazer. Em outros momentos, a gente vê um cara super importante, e aqui tá uma das soluções, que é o contador como se ele fosse o nosso inimigo. Nesses dias, uma representante comercial falou, Caetano, eu sou super bagunçada mesmo, mas eu tenho suporte pra me organizar em todas as áreas, inclusive nessa área. Eu faço o seguinte, eu fechei um extra lá com o escritório de contabilidade, eu mando todas as nossas notas pra ele, e mando meio que de qualquer jeito, e eles lançam, só que todo mês eu tenho uma reunião com o escritório de contabilidade pra fazer o fechamento do mês, e eles me apresentam esse resultado. Olha que bacana. Tão simples, né? E muitas vezes você paga o seu escritório de contabilidade, você paga seu contador, quem sabe você também pague pouco, né? De repente tem que pegar um escritório melhor ou pagar melhor, e ele pode prestar esse serviço pra você. Você precisa controlar o resultado da sua empresa de apresentação comercial. Se você não controla o resultado quando tá bom, quando tá ruim, a coisa complica.